Aqui no Mega Show, a Luísa Lamar, trazendo o lama atrás, vem cantar comigo, minha parede! É uma honra cantar com o rei, que no Mega Show, bora lá! Que no Mega Show! É lambadeira, essa menina, deixa o swing que ela faz. Eu tiro onda, ostentação, e sei que posso, pois eu sei dançar demais. Quando ela rebola, ela arrasta a multidão, todas chegam para ver a rainha do lambadão. Cheia de marra, eu pago de pão, vai paga pra ver, três noites inteiras, para até amanhecer. Mas que no embobo chega pra tirar uma ondinha, casquinha, uma paradinha. Rebola, vai, rebola, 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 vai! Rebola na minha perna, que eu mostro quem é papai. Pago pra ver o chão, que eu tô aqui de brincadeira. Agora vê se aguente o swing de lambadeiro. Fala que é bom pra cair, diz que é grandão. Mas acende um agora, descendo até o chão. Eu torço muito para sentir o seu rebolado. Então rebola aí no swing da lambada. Oh! Lambadão! Que me o lambadão no pôr de cabaço, o lambadão que eu falo, eu vou morrer! Ha, ha, ha! Justamente! É lambadão, meu parede! É lambadão, meu parede! Alô, é lambadeiro esse menino, vejo o swing que ele faz. Eu tiro onda de ostentação, mas sei que posso, pois eu sei dançar demais. Quando eu rebalo, a gente sarra no salão, todos param pra ver, pois ele é o rei do lambadão. Tão cheio de marra, pago o pão, pago pra ver, das a noite inteira se para até amanecim. Nós que não abobam, chega pra tirar ondinha, calcinha marcadinha. Rebola, 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 vai. Rebola na minha perna que eu mostro quem é papai. Tago pra ver, achando que eu tô aqui de brincadeira. Agora, você aguente o swing de lambadeiro. Fala que é bom pra cair, diz que é grandão. Nós acendemos agora descendo até o chão. Eu torço muito para sentir o seu rebolado. Então, rebola, indo no swing da lambada. Que no Mega Show, a Luísa Lamar. Ela atravia a cara. Que no Mega Show, a Luísa Lamar, trazendo o Lamba Trans. Vem cantar comigo, minha parente. É uma honra cantar com o rei aqui no Mega Show. Bora lá, que no Mega Show. É lambadeira, essa menina, deixa o swing que ela faz. Eu tiro onda, ostentação, e sei que posso, pois eu sei dançar demais. Quando ela rebola, ela arrasta a multidão. Todas chegam para ver a rainha do lambadão. Que no Mega Show, a Luísa Lamar.